Esse mês, a Associação Renascer aqui de Rio Preto completou 30 anos e eles desenvolvem um trabalho lindo com pessoas que têm deficiência física e intelectual. Vamos ver. Bruno, para quem ainda não conhece, o que é a Associação Renascer? Bom, a Associação Renascer é uma instituição aqui de São José do Rio Preto onde a gente atende pessoas com deficiência, alunos, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. E como surgiu essa Associação? Eu sei que está completando 30 anos aí, né? Exatamente. A gente completou recentemente, no início do mês, os 30 anos. E a Renascer surgiu através do seu Pacheco, do seu Omar Buxala, através de uma necessidade. Eles tiveram duas filhas, uma filha cada um com deficiência. E aí, prontamente, eles procuraram, né? Algum lugar aqui em Rio Preto, não encontraram. E eles decidiram, então, criar a Associação Renascer para que as filhas deles pudessem ser atendidas e se desenvolverem, né? De uma forma geral. Então, foi aí que surgiu a Renascer. Quais os tipos de serviços são oferecidos aqui pela instituição? É, hoje, a Associação Renascer, ela tem a parceria, né? Com a saúde, com o SUS. A gente tem, através disso, a reabilitação clínica, né? Onde a gente oferece atendimentos de uma equipe multidisciplinar, fono, físio, TO, psicóloga, né? O setor médico, né? Hoje a gente tem um médico, um neuro, um psiquiatra, o setor da enfermagem. Então, esse é o setor da reabilitação clínica. A gente também tem a parceria com a educação do estado, onde a gente oferece a escola, né? A gente tem a escola de educação especial. A gente também tem a parceria com a educação do município, né? Educação municipal. Que a gente tem o AEE, né? Que é o Atendimento Especializado para esses alunos. E a gente também tem o Centro Dia, que são alunos já mais velhos, que a gente tem a parceria com assistência social. Então, são os núcleos que a gente oferece nesse prédio aqui. Mas antes de começar a gravar, você estava falando que tem um projeto aqui que incentiva o esporte. Tem até gente na seleção brasileira, né? Exatamente. Aqui a gente chama de pátio esse local onde a gente está. E aqui a gente, além das aulas de educação física que a gente oferece para os nossos alunos, a gente tem o projeto esportivo. A gente tem uma aluna, uma ex-aluna, a Evelyn. Ela surgiu daqui, das mesas de tênis de mesa e hoje ela é atleta integrante da equipe brasileira de tênis de mesa para a Olímpica. Estou aqui há 22 anos. Eu entrei, quando eu vim para cá, eu entrei como auxiliar de limpeza. Aí tive uma oportunidade para ser monitora e fazer pedagogia. Fiz a pedagogia e há 10 anos eu estou na sala de aula. Sim, quando eles chegam, né, todo tímido, primeiro a gente tem que conquistar esse aluno, fazer a rotina dele. Aí depois que você vai começar a ensinar, a trabalhar o pedagógico, porque ele já vem assim todo meio receoso, né? Muitos inclusive chegam aqui meio assustados. Mas depois eles entram na rotina, se apaixonam, né? E é assim, primeiro a gente tem que conquistá-los e receber com muito carinho. Cada um desses nossos alunos, cada um é um, cada um tem alguma coisa, o outro tem outra. Não dá para mim fazer um método só. Você trabalha praticamente quase que individual com todos os alunos. Bruno, e quem está assistindo a gente, quiser ajudar a instituição, quiser conhecer, como faz? Ó, a Renascer é uma instituição de portas abertas. Quem quiser vir aqui conhecer o nosso trabalho, ser um colaborador, ser um patrocinador dos nossos eventos, enfim, é só entrar em contato pelo telefone 323-9595, agendar aqui a visita com o pessoal da recepção e será muito bem-vindo, com certeza. Um trabalho lindo, praticamente individualizado, que completa 30 anos hoje. Parabéns, um beijo para todos do Instituto, viu? Show de bola.